Música Dia frustrante para a seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, a equipe do Brasil não conseguiu derrubar o tabu e continua sem nunca ter vencido para a França. Na partida de hoje especificamente chegou a sair atrás do placar, mas conseguiu o empate em um a um, mas aos 37 minutos da segunda etapa. A Copa acabou sofrendo um gol da França, um gol que já era comentado antes mesmo da bola rolar, um gol de certa forma previsível por uma falha de marcação da principal jogadora da França, da Rinar de Cabeça. As jogadoras falaram após a partida exatamente sobre isso, sobre essa falha de marcação e também da frustração pela forma como o resultado foi construído. No finalzinho ali a gente desligou e foi a bola que a gente falou muito, porque elas iam buscar a Renan no segundo pau e a gente sabia e a gente tem consciência que a gente errou. Mas agora é levantar a cabeça, é trabalhar e a gente ter a consciência de que a gente não pode mais pecar nos detalhes. Logo depois do jogo do Brasil, o jogo entre Jamaica e Panamá prejudicou ainda mais a situação da seleção brasileira, que a Jamaica venceu o Panamá e com isso a situação do Grupo F ficou da seguinte forma. França e Jamaica são as equipes mais bem colocadas dentro do grupo com quatro pontos cada uma. Logo na sequência o Brasil com três pontos e o Panamá ainda não somou nenhum ponto. Dessa forma o Brasil precisa vencer o próximo jogo no dia 2 de agosto. A partida contra a Jamaica precisa desse resultado para conseguir garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A outra partida do dia de hoje foi entre Suécia e Itália, em que a Suécia acabou goleando a Itália por 5 a 0 e garantindo a classificação antecipada para as oitavas de final. A programação da seleção brasileira segue da seguinte forma. Nesse domingo a equipe faz um treino regenerativo ainda dentro do próprio hotel. Na sequência na segunda-feira faz o último treino aqui em Brisbane, antes de partir para Melbourne na terça-feira, onde vai enfrentar na quarta a Jamaica.